E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando Pacoatava, você tá Pulando, 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 pulando Pacoatava, você tá Pulando, 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 pulando Pacoatava, você tá E cadê essas princesas que no baile fica meiga? E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, palcoatava É só você abrindo as pernas Pulando, pulando, pulando Pacoatava, você tá Pulando, pulando, pulando Pacoatava, você tá Faforou, sentou Sentou, sentou E cadê essas princesas que no baile fica meiga? E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando Pacoatava, você tá Pulando, pulando, pulando Pacoatava, você tá Pulando, pulando, pulando Pacoatava, você tá Faforou, sentou E cadê essas princesas que no baile fica meiga? E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrindo as pernas Pulando, palcoatava É só você abrindo as pernas Pulando, pulando, pulando Pacoatava, você tá Pulando, pulando Pacoatava, você tá Faforou, sentou Sentou, sentou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL